E aqui em São Paulo, um crime horroroso durante a noite de ontem. A rainha dos caldos. Olha ela aqui, na tela. Chegaram ela, chegaram na casa lá, no comércio dela. Ô Selma! Ô Selma! Na hora que ela virou, os caras executaram ela. Reportagem no ar. Geraldo Luiz, aqui na esquina do caldo, no município de Diadema, a dona Selma, era conhecida como a Selma dos Caldos. Isso porque ela administrava com muito empenho, com muito carinho, com muita dedicação, esta lanchonete, bem aqui na esquina, vendendo vários tipos de caldos. A Selma oferecia os caldos que eram vendidos aqui no balcão e também através do sistema de delivery. As pessoas pediam, recebiam os caldos nas suas casas. A Selma estava aqui dentro, trabalhando como fazia todos os dias, preparando os caldos, colocando nas embalagens. Quando ela foi surpreendida por um homem, que entrou exatamente por aqui e a chamou pelo nome. Ela se virou e foi atingida por quatro disparos. O homem, então, saiu caminhando nessa direção. Um mistério no município de Diadema. Quem teria matado a Selma da esquina do caldo? A lanchonete movimentada de Diadema, que fechou as portas após a morte da sua proprietária. Não é um crime difícil de investigar. Não é.